Gata, você não é coletor, mas pode jogar esse lixo aqui no seu caminhão. Que é isso, meu filho? Calma! Você não é semáforo, mas é de parar o trânsito. Hoje eu tô demais. Seu nome é mentira? É que você é linda demais pra ser verdade. Me chama de Google e deixa eu traduzir a sua língua. Google! Eu sei que você não é um terremoto, mas abalou minha estrutura. Você é Wi-Fi? Porque a nossa conexão tá perfeita. Você não é Google, mas é tudo que eu procuro. Percebeu que o Instagram e o WhatsApp caíram, né? Mas não percebeu a minha queda por você. Você que você é um Google e o WhatsApp, que tem bens, mas... É um Google e o WhatsApp. Obrigado.